Homens da Força Nacional de Segurança Pública foram enviados ao estado de Rondônia por 180 dias para apoiar a Operação Giral 2 e Santo Antônio. Eles vão garantir a segurança em áreas próximas às obras de infraestrutura das usinas de Giral e Santo Antônio. A Força Nacional vai trabalhar em conjunto com os órgãos de segurança pública do estado.